Olá, Pitfã! Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal da Piticas. Eu sou o Armindo Ferreira, seu amigo geek, e a Piticas me convidou pra vir conversar com você sobre alguns mistérios que pairaram no ar depois do final de WandaVision, e eu vou contar tudo isso pra vocês agora. Pois é, né, gente? Hoje eu escolhi aqui camiseta do Visão. Bom, deixa eu mostrar aqui melhor. Aí, maravilha e boné da Marvel, afinal de contas. WandaVision é a série que eu vou explorar aqui. Todo mundo adorou WandaVision, né? Foi um sucesso de repercussão nas redes sociais. Aliás, Pitfã, eu já te aviso alguma coisa que este episódio aqui está lotado de spoilers do começo ao fim. Eu vou falar muita coisa do final da série. Então, caso você não tenha assistido ainda, guarda aí na sua lista. Assiste primeiro WandaVision, que a série está muito boa. E depois você volta aqui, caso você não queira ter as surpresas de WandaVision estragadas. Se você está de acordo com os spoilers, eu vou continuar daqui pra frente. Muito bem, WandaVision foi um sucesso, né? E é engraçado que a série começou com uma comédia ali, né? Fazendo homenagem às comédias de antigamente, né? Década de 50, 60, da TV. Mas depois a gente foi descobrindo que, na verdade, WandaVision é uma série de drama triste, mostrando os conflitos ali e as dores da Wanda depois da morte do Visão. E tudo aquilo que aconteceu no final do episódio, super emotivo, né? Então, no final das contas, WandaVision conta uma história triste, assim. Mas muito bacana ver a Marvel abordando esse tipo de série de um jeito bem diferente e muito bem produzido. E a gente adorou. Porém, ao final da série ficaram os mistérios, cinco segredos que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. E eu vou contar pra vocês agora. Vamos conferir. O primeiro deles é, pra onde será que foi o Visão Branco? Pois é, nós vimos lá que um dos Visões, né, deixou de existir. E a gente tem o Visão Branco, que foi criado pela Sword. E ali eles têm aquele diálogo maravilhoso, né? Tudo metafórico, simbólico. E depois a gente tem ali o Visão Branco desaparecendo. No final da série, a gente viu a Wanda sozinha. Será que o Visão não sabe onde a Wanda tá? Será que aquele Visão não tem uma conexão tão próxima com a Wanda? O que será que aconteceu com o Visão Branco? No finalzinho da temporada, ali nas cenas pós-crédito, a gente viu que a Wanda tá numa cabana, ali num lugar que parece um campo, né? É um lugar realmente muito emo da Terra. E ela tá ali enquanto parte dela está ali tomando um chá, curtindo a paisagem. A outra dela está no campo metafísico ali, estudando os livros, numa cena que lembra muito o filme do Doutor Estranho, quando ele também tava estudando os livros nos santuários. E aí a gente fica com a dúvida, né? Será que a Wanda está neste universo, ou seja, no planeta Terra, só em algum lugar isolado? Ou ela está em outro universo, ou em outra dimensão, estudando? Afinal de contas, onde a Wanda foi parar depois do final de Vandavirja? E a Wanda, que tinha dois filhos adolescentes fofos. Gente, como fazia falta personagens adolescentes na Marvel, né? O Miranho já tá ali, ficando um pouco mais velho. Estava na hora da gente ter uma representação dos teens dentro do universo da Marvel. E os filhos da Wanda são ideais pra que isso possa acontecer. Porém, como a gente viu no filme, eles morreram junto com o X, né? Uma cena muito delicada, muito bem dirigida, mas muito triste também. Fiquei desmontado daquela cena ali, quando os dois vão dormir ali, né? E a gente acha até então que eles morreram, né? Não existem mais. Porém, quando a Wanda tá na cabaninha, essa que eu acabei de falar no mistério anterior, a gente ouve a voz deles, como se a Wanda, de fato, estivesse procurando os dois. O que nos deu uma esperança muito grande de que, na verdade, eles só estejam em outro multiverso, em outra dimensão. E aí sim, a Wanda vai poder fazer uma missão, talvez, pra recuperar os dois e trazê-los pro hall de personagens do universo cinematográfico da Marvel. Eles vão fazer muita falta, eu espero que eles voltem. E vocês? A bruxa Agatha Harkness, será que ela voltará? Nos quadrinhos, a Agatha é uma espécie de mentora da Wanda, chega até a cuidar dos filhos dela em alguns momentos. E no filme, apesar das pessoas falarem que ela era vilã, essas coisas todas, tem um embate entre o mocinho e o vilão ali, mas ela também não era necessariamente uma vilã, vilã, assim, né? Ela, de certa forma, ajudou a Wanda a despertar os poderes dela de bruxa, né? E, aliás, de feiticeira, melhor dizendo, né? E, de certa forma, ali apoiou a Wanda nessa descoberta. Então, também não dá pra dizer que ela é 100% má, né? Aparentemente, a Wanda a deixa ali meio que presa na cidade e a gente não sabe se, assim como nos quadrinhos, ela pode aparecer outras vezes, de repente, pra dar um conselho ou pra dar um apoio pra Wanda ou será que pra aí sim virar uma vilã de uma vez? Eu não sei. Isso que eu sei é uma personagem que vai fazer falta, com certeza, e eu espero, de verdade, que ela volte pro universo cinematográfico da Marvel numa nova série ou, quem sabe, até num filme. E eu matou a Sparky também. Em WandaVision, nós fomos apresentados a Sword, ou a Espada, que é uma agência criada pela S.H.I.E.L.D. pra proteger a Terra de invasões alienígenas. E a gente viu que ela tinha um diretor ali que tinha um jeito meio megalomaníaco, querendo criar uma super-arma, esses burocratas que aparecem no universo da Marvel o tempo todo pra atrapalhar. Mas a estrutura toda da espada tá ali, né? Tem aquela sede maravilhosa, tem aqueles telões na entrada, tem todas aquelas armas e equipamentos. O que será que vai acontecer com a espada? A gente tá bem curioso pra saber. Gente, eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouco frustrado com a Monica Rambeau. Claro que a série é da Wanda, não da Mônica. Mas a gente acabou vendo que ela surgiu ali como uma super-heroína dentro da série da Wanda. E eu tava esperando um embate dela de super-heroína com algum vilão que acabou não acontecendo. Então, por favor, Marvel, mostra pra gente o que mais que a Monica Rambeau vai fazer daí pra frente, que eu tô muito curioso pra saber. Que fim será que levou a Monica Rambeau? E olha, eu não podia terminar esse especial aí de mistérios e enigmas que faltam a gente desvendar sobre WandaVision sem falar de uma das minhas personagens favoritas, que foi a Darcy. Ela que veio dos primórdios dos filmes de Thor parar em WandaVision. E a Darcy foi um elemento ali que meio que representava a gente dentro da narrativa. Ela ia descobrindo as coisas, explicando as coisas e a gente ia descobrindo junto com ela. Mas eu sei lá o que aconteceu, que tiraram a Darcy praticamente do último episódio. Ela faz uma participação importante, é verdade. Mas de menos de um minuto e a gente fica com um gostinho de quero mais da Darcy com essa pegada geek, a tecnológica ali, a menina da tecnologia que resolve as paradas, que pesquisa, que é super inteligente, que é a ciência em pessoa. E saber se a gente vai encontrar a Darcy numa próxima oportunidade dentro do universo cinematográfico da Marvel. Tá aí outro enigma que eu queria saber, mas eu ia ficar muito feliz se a Darcy voltasse. Eu gostei bastante da personagem. E você, Pitfã, eu sei que eu esqueci aqui várias pontas ficaram abertas, com certeza. Você também pode participar com a gente nas redes sociais. Não esquece de colocar sua camiseta da Marvel favorita, seu boné da Marvel, sua roupa da Piticas. Tira aquela foto, marca a gente nas redes sociais e fala aí qual personagem que você sentiu falta ou que você quer saber mais informações sobre WandaVision. E antes de eu acabar, eu preciso lembrar de você de assinar este canal, ligar as notificações, assim você fica por dentro de tudo que está acontecendo aqui no canal da Piticas e ficar ligado em todas as redes sociais que tem sempre novidade pra você. Eu vou ficando por aqui. Valeu, Piticas. Um abraço. Tchau, tchau.